Nessa galera, e se a gente ganha umas hoje? Tem um Junk aqui atrás, eu já morri, vou tentar deixar uma cura antes Não, não consegui não, eu errei ainda Eu espero que dê seu dinheiro Eu gosto de ganhar e subir Alguém essa pessoa está no carregado Não tem nada Eu tenho que esperar Vamos dar isso aqui para carregar um pouco o ult A D.Va já chegou 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 A D.Va já chegou